A paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com você? Como é que você está? Me dizem aqui embaixo, como é que está a sua vida e como é que estão as coisas. Gente, hoje tem uma palavra profética, hoje tem uma palavra específica, é uma palavra que Deus quer falar para a noiva dele, a igreja, porque ele está preparando um novo caminho e novas coisas na igreja. Amém? Vamos agora ouvir a mensagem profética de Deus para você hoje. O Espírito Santo de Deus diz para você hoje, Oh minha igreja amada, você me roga, você ora por uma coalheita renovada, por avivamento, por um influxo de almas na sua igreja. Mas vocês estão prontos para receber essas novas almas? Você é capaz e disposto, disposta a levantar uma bandeira para sinalizar aos perdidos que vocês estão prontos para abrir suas almas? O Espírito de Deus diz, limpe os resíduos e endireite o caminho. Prepare os seus corações para receber os perdidos. Envie os sinais alertando a todos, aqueles que estão perto e aqueles que estão longe, que vocês estão prontos para receber os perdidos e os quebrantados, diz o Senhor. Uma colheita abundante e um novo influxo de almas através das suas portas requerem que você dê um passo de fé e um passo para frente na plenitude do meu reino. Reconheça que há espaço e propósito para todos aqueles que buscam a Jesus, diz o Senhor. O Espírito de Deus diz, hoje eu te peço que você fique na brecha, na brecha para os perdidos e os quebrantados das suas cidades. O meu coração arde com paixão por aqueles que foram largados pelo mundo, diz o Senhor. O meu amor nunca desiste, mesmo naqueles que se desistiram de mim. Eu fixo os meus olhos neles, diz o Senhor, e eu não paro de perseguir eles. Você entregará tudo para mim e me dará espaço no seu coração para mexer. Você se levantará comigo na perseguição dos perdidos. Você chorará comigo por causa dos quebrantados de coração. Pois está escrito, saiam pelos portões, vamos, andem, preparem o caminho para o povo, construam a estrada, mãos à obra, tirem o entulho, hasteiam bem alto a bandeira, um sinal para todos os povos. Sim, o Eterno anunciou a todo mundo, digam a filha, Sião, veja, seu Salvador está vindo, pronto para fazer o que disse que faria, preparado para cumprir o que prometeu. Sião será chamada por outros nomes, povo santo, redimido pelo Eterno, escolhida, cidade não abandonada. Deus está te chamando para preparar a sua visão e o seu coração para que haja um influxo de novas almas, de pessoas recém-nascidas de novo na sua igreja. Abre seus braços para eles, prepare o caminho para eles mentalmente, na sua cabeça, no seu coração e também na sua igreja. E faça a seguinte oração para Jesus. O Espírito Santo de Deus, Rei Eterno, Papai Santo, Deus Todo-Poderoso, Deus Justo, Maravilhoso e Glorioso, Santo é o teu nome, Santificado seja teu nome, Bendito é teu nome, Tu és famoso, Tu és poderoso, Tu és Deus Justo, Deus de Glória, Santo Jesus, Sonda o nosso coração, Senhor, e nos mostre, se há algum lugar dentro do nosso coração, onde precisamos que tu toques, que tu amoleces, que tu nos tornes cada vez mais como tu. Santo Deus, Santo Deus, aquilo que te faz triste, aquilo que te faz chorar, que também nós faça chorar, nos mostre hoje, Santo Jesus, quais são os teus planos para os perdidos e as pessoas decepcionadas, desapontadas, as pessoas que ainda não te conhecem na minha cidade. quais planos é que tu tens para preparar eles para a tua volta. Nos mostre, Senhor Jesus Cristo, hoje, como tu estás me preparando para esse grande tempo de colheita e para essa grande entrada de gente na tua igreja. Nos ajude, Santo Deus, a sermos aquelas pessoas que vigiam, que vigiam e que esperam pelo teu avivamento, e pela vinda do teu reino aqui na terra como no céu. Nós te pedimos, venha teu reino, seja feita a tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, um beijinho, tchauzinho.